E aí galera em plena quatro horas da tarde tava um sol quente daqueles pegando fogo um calor arretado e aí eu cheguei de Antonina agora aí deu uma chuva lá também Antonina aqui não tava chovendo aí quando eu acabei de chegar aqui ó quatro horas da tarde ó o calorzão atacou essa chuva aqui ó aqui da área do AP graças a Deus por mais uma tarde mais uma segunda-feira a galera você olha naquela direção ali ó tá fechado de chuva na direção da Serra de Santana também tá fechado de chuva galera lá em Antonina para aquela direção lá já a chuva já passou lá quando a gente saiu mas para Serra de Santana tá fechado direção de Nova Olinda Juazeiro do Norte tá fechado de chuva então a tardinha de segunda-feira aqui é minha cadeira onde eu sento às vezes à tarde às vezes à noite sento aqui e fico refletindo um pouco na vida planejando as coisas falando com Deus é uma tardinha maravilhosa de segunda-feira sente o clima da chuva aí ó e aí E aí e aí vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da bagunça aqui de casa eu gosto de mostrar é o natural o mesmo. Olha a minha safadinha ali. Tá toda peluda, todos os pelos todos embolados, precisando de uma de uma tosa e de um banho. Logo, logo eu vou levar ela pra essa tosa e esse banho. Aqui é o ventilador que deu problema, não presta mais, tem que jogar fora. Aqui é a minha bolsa cheia de mercadoria. A cama tá meio desajeitada. Aqui é a minha mercadoria. O restinho, né galera, que graças a Deus já vendei bastante. Aqui é uma bicicleta do meu irmão que tá aqui, ó. Tá guardando as coisas dele que ele tá guardando aí, ó. Aqui é umas coisas dele que ele tá guardando aqui, ó. Tô aqui assistindo um pouco de TV. Tava aguardando e esperava esse passar-chuva pra ver se dá pra mim fazer minha caminhada. Vou mostrar aqui um pouco do estúdio, ó. Aqui é onde eu faço os meus programas da rádio. Aqui é o estúdio da Rádio Vitória. Então, basicamente aqui é um pouquinho do cantinho que Deus me deu. Vou terminar a chuva. Valeu, galera!